E aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Eu sou o Isaac, trazendo aqui mais um vídeo do canal de Diablo 3, galera. É isso mesmo, de início temporada 25, personagem necromante pra vocês. Vou colocar o nome do personagem aqui agora e iniciar uma fenda normal. E a finalidade do vídeo de hoje, galera, é estar dando algumas dicas pra vocês de como está upando super rápido o seu personagem para esse início da temporada 25, beleza? O nome do personagem vai se chamar Like, belezinha? Show de bola, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o modo de partida, que é importante. Vou colocar no ato 1, pessoal. Eu vou explicar o motivo, tá? Ato 1, por quê? No modo campanha do jogo, os inimigos vão ficando mais difíceis a partir do ato 1, beleza, pessoal? Isso é natural do jogo. Então, aqui eu vou lançar no nível perito, que é o máximo que eu posso ir. Os outros ainda estão trancados, belezinha? Por quê? Vou colocar no nível máximo aqui e me lançar no modo, no ato 1, justamente por isso. Belezinha, pessoal? Vocês entenderam? Então, vamos lá. Então, se você já gostou do conteúdo, galera, eu peço aquela força no canal com o seu vídeo, com o seu like nesse vídeo, beleza? Eu falei. Eu posso criar uma fenda para você testar suas habilidades em batalha, mas primeiro vou precisar de uma pedra angular. Vamos lá. As fendas maiores eu vou conseguir entrar após chegar no nível 70 do game, beleza, pessoal? Prove que você faz jus à sua linguagem. Aqui eu vou estar derrotando qualquer grupo de moob. simples, pois eu não tenho habilidade nenhuma, como vocês podem ver. Eu acabei de criar o personagem. E o que acontece? É... Eu preciso de uma habilidade que o necromante tem, onde ele explode os corpos derrotados no chão, causando muito óbvio. Beleza. Acho que vai liberar ali no nível 4, pessoal. Ó, eu escuto aqui um blob. Nem vou... Nem vou atrás dele. Desnecessário. É o que ele quer. Ele quer que eu voe atrás dele, porque ele vai me atrair... Provavelmente é um grupo de elites. Poxa, deixa eu colocar aqui o meu mascote, mano. Só pra me ajudar a coletar moedas. Ó, não tô dizendo o que ele quer. É o que o Globin quer, ó. Ele vai correndo. Ó, viu? Ele não é bobo, não. Então, afinal de contas, ele quer se proteger. E vai usar alguém para protegê-lo, né? No caso aqui, é esse Brutamontes. Ah, realmente eu gostaria muito de chegar no nível 4. Vou falecer. Precisa mesmo. Beleza. Não faz mal. Não faz mal. A finalidade do vídeo aqui é... Tá upando rapidinho o personagem. Então as mortes... Os falecimentos são super normais, galera. Não tem jeito. Falece, Elite. Beleza, agora é só você. Muito bom. E vocês podem reparar, pessoal, que a barra amarela de experiência do personagem Aumenta muito mais rápido ao derrotar um grupo de Elite. Já estou quase me aproximando do nível 4 do personagem. O Globo ainda não foi embora? Ficou paradinho aqui? Ah, eu não acredito. Agora é eu e você, amiguinho. Mas como chegar num certo porcentagem de vitalidade dele, ele vai tentar fugir. Será que ele vai conseguir fugir? Não. Aê! Nível 4. Poxa, essa habilidade aqui, olha. Que eu queria, olha. Ela explode, galera. Os corpinhos no chão, causando muito dano nos inimigos ao redor. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Eu peço também aquela força com o seu like nesse vídeo. Belezinha, galera? O canal é muito novo. Então, galera. Eu realmente preciso de todo o apoio possível. Opa! Vou testar é agora. Olha isso. Pode vir. Olha! É quase que um hit kill. Ah, é agora que eu vou testar. Posso ir sem medo. É aqui que eu vou testar. Já vou deixar um monte de corpinhos no chão. A hora que o grupo de elite vim, será muito bem recebido. Olha isso. Olha isso, galera. Realmente muito bom. Tá bonito, tá legal. Vira a diferença? É isso aí. Mais um grupinho de elite. Parece que essa sala aqui tá recheada de elite, viu? Deixa eu sair daqui. Ai, mano. Tô preso de novo. Oh, não. Ai, consegui. Ótimo. Agora eles vão ver só. Olha isso. Beleza, galera. Realmente muito apelão. E vocês podem estar aí incrementando esse tipo de ataque em qualquer um outro personagem. Não que o necromante seja o melhor de todos. Tá? Até porque o personagem necromante, ele é um personagem de média, longa distância. Ele não é tanque. Porém, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou tankando. Solo numa boa. Eu estou basicamente enfraquecendo um deles e utilizando a habilidade de explosão, que eu não me recordo ao certo o nome dela. Eu vou ler aqui agora pra vocês. Essa daqui, cadáveres. Olha isso. Explodir cadáver. Explode até cinco cadáveres na área selecionada, causando dano aos inimigos próximos. Realmente muito bom. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Belezinha, galera? Este mundo não tolera mais a sua resistência. Querida mais aqui é encontrar grupos de elite. Mas se eu encontrar... Olha, é só falar. Vai explodir aqui algum. Porque outro que falece com a explosão também deixa seu cadáver no chão. Vem, elite. Chega mais. Aqui. E olha isso, galera. Realmente muito bom. Opa! Essa sala está recheada de elite. Opa, deixa eu encontrar aqui alguns mobezinhos. Só pra... Opa, vem cá. Você mesmo. É você mesmo, carinho. Eu preciso de mais. Beleza! Beleza! Tá aí a dica. A fraqueza consumirá a sua vida. Bela dica. Realmente, quando eu comecei a jogar Diablo... Porra, tinha ninguém pra ensinar. Ninguém pra dar uma dica. Nada. Nada, nada. Eu lembro que quando eu comecei a jogar... A única tática que eu tinha... Era cair numa sessão pública... E... Cair numa sessão pública... Tipo, no nível máximo que eu puder aguentar, né? E esperar... Jogadores de nível superior que o meu... Meio que me carregar, mano. Desse jeito. Tô jogando no Play 4. Falta bastante cooperatismo aqui. Viu, galera? Falta cooperatismo. Dupei uma arma nova aqui. Muito bom. Tá. Vambora. Tô batendo até mais rápido. E os ataques, como vocês viram, né? Da arma ali que eu... Equipei. São mais fortes. Então... Daqui pra frente vai me facilitar muito mais. Ah, eu já vejo a próxima área ali na frente. Acho que aqui eu já finalizo a fenda. Onde tem um, tem mais, né, gente? É por isso que eu voltei. Eu vi um ali, eu vi sob a sombra. Opa! Tem um, tem mais. Ih, cara. Você não faleceu com a explosão? É, de repente é porque voa, né, mano? Porque explodiu, tava no ar. Vai saber. Ai, mano, eu tô em... Olha. Suicinde o que eu fiz aqui agora, viu? Ai, que bom. Essa habilidade é que eu mais gosto, pessoal. Ela me ajuda muito. Poxa, eu vou passando e eletricutando. Todo o... Todo o grupo de inimigos pelo caminho à frente. Porra, desça a volta à toa, mano. Desnecessário. Poxa, vai acabar o tempo da habilidade. Ah, não. Acabou. Acabou. Poxa. Podia ser eterno, né? Bem que eu queria. Sinto falta de inimigos. Só calar. Nossa. Não tenha medo do fim. É, realmente, eu acho que os inimigos que voam... Sem ter menos dano, sei lá. De repente, eu tô falando bobagem aqui, mas beleza. Bom, preciso de grupo de moob, cara. Eu tô aqui lutando com esse grupo de elite aqui. Pô, mano. Sem... Nada pra explodí-los. Cadê os moobinhos? Cadê os moobinhos? Ué. Caramba, mano. Eu tô... Cadê eles? Tá, então seja o que Deus quiser, né, mano. Vamos tancar aqui. Ai, mano. Eu tô preso. Caramba, cadê os moobinhos? Cadê os inimigos normais? Não tem mais. Meu Deus. Eu vou falecer. Ah, qual é jogo? Beleza. Não faz mal. Finalizar esse elite aqui. Acredito que... Acabe a fenda. Aí eu vou ver... Com qual nível a gente vai terminar. Beleza, galera? Falei, essa elite. O guardião da fenda está aqui. Ih, não. Meu Deus. Agora que ele veio. Ai, agora tô muito ruim. Cara, cadê os moobinhos? Ai, mano. O rei esqueleto. Guardião da fenda. Cara, cadê esses moobinhos? Meu Deus. Eu matei todos. Saia. E, galera, é o seguinte. Depois de 200 horas com essa batalha aqui. Com o guardião da fenda. Não editei nada. Fiquei aqui. Beleza, pessoal? Pelo menos cortei. Enfim, tô aqui até agora. Mas a finalidade do vídeo é pra mostrar pra vocês. A quantidade de experiência que podemos alcançar. Utilizando esse método. Beleza, pessoal? Então, realmente, pessoal. Espero que vocês aí sejam gostando do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, galera. Belezinha, galera? Fendas para ajudar os Nepalem a treinarem para as batalhas. Eles lutavam bravamente, enfrentando inimigos em locais extraídos das suas lembranças mais profundas. Nossa raça tem grande poder, mas não somos nada se não treinarmos nossas habilidades. Se você deseja conseguir poder total, conquiste as fendas e tome seu lugar de direito entre nós. Excelente. Meu conhecimento se expande. Show de bola. Belezinha, galera. Nível 10. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito, galera. Ative aí o sininho de notificação para estar recebendo aí todos os meus conteúdos. Então, é isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima. Com certeza. Não se esqueça de apoiar o canal, beleza, pessoal? Falou e tchau!